Agradecemos a presença de todos, condição para que tenhamos um bom encontro. Ao Conselho de Direção, que estimulou a realização desse evento desde a primeira hora, e à comissão organizadora, cujo trabalho fez com que esse encontro se tornasse possível. A história da relação psicanálise-instituição começou entre nós em 1983. O curso de psicanálise do Instituto SEDES foi convidado, pela divisão dos ambulatórios da Secretaria de Saúde do Estado, a compor um convênio com a finalidade de contribuir para a formação profissional dos trabalhadores de saúde mental da rede pública. Vale lembrar que o departamento de psicanálise ainda não tinha se organizado enquanto tal, o que viria a acontecer em dezembro de 1985. O evento de hoje se constitui assim, na primeira comemoração de 30 anos do nosso engajamento, enquanto psicanalistas deste departamento, nas questões da prática institucional. Para abrir esse encontro, convidamos então o nosso colega Mário Fux, que coordenou esse trabalho inaugural para nos contar como se desenrolou o convênio e seus desdobramentos na constituição do departamento. O Instituto SEDES tem protagonizado a organização do Vamos Falar de Saúde Mental, que reúne profissionais da rede pública e que desenvolvem atividades nos mais diversos espaços de saúde municipais e estaduais. O que se tem enfatizado como resultado dos encontros é o desejo de dividir experiências, de responder de modo responsável e consequente aos enormes desafios que esse trabalho representa. Pede reflexão e construção de respostas. Em uma das apresentações de trabalho institucional organizada por nosso departamento, em março de 2011, em que um grupo de colegas relatou uma experiência desenvolvida com pediatras em um hospital público, para nossa surpresa, a sala ficou lotada e muitos de nossos colegas trouxeram suas práticas profissionais realizadas nas mais diferentes situações. Aconteceu ali uma conversa rica e apaixonada, que nos inspirou para continuar essa forma de troca. No colóquio sobre grupos, organizado pelo nosso colega Paulo Jerônimo, um dos participantes fez uma observação desafiante. Não reconhece a psicanálise praticada em Perdizes como sendo a mesma que é praticada em Itaquera, o que, sem dúvida, se constitui numa questão. O evento sobre o racismo inaugurou entre nós a possibilidade de falar, enquanto departamento, sobre um tema pouco trabalhado pela psicanálise brasileira e possibilitou uma troca com diferentes saberes, indicando caminhos para pensar e fazer. O Conselho de Direção tomou a si a responsabilidade de fazer um novo movimento que reunisse, mais uma vez, colegas interessados nas instigantes relações entre psicanálise e instituição. Esse encontro tem como objetivo reinaugurar um espaço que se constitua numa atividade regular no nosso departamento para fazer frente a essa urgência de reflexão e construção de respostas. Há uma longa discussão sobre as diferenças entre psicanálise pura, aplicada e terapêutica. A prática psicanalítica hoje admite diversas possibilidades de clínica onde é possível manter os fundamentos, princípios e ética que ela exige. A questão da transmissão é um dos nossos desafios. A iniciativa da criação da incubadora tem trabalhado para responder a essa questão. Este evento pretende ser uma das respostas do departamento a esse desafio. Obrigada, Mário. Não lamento, as palavras surgem dessa maneira, as vivências também. Em alguns momentos a gente fica mobilizado quando vasculha os papéis para lembrar as coisas, mas eu tenho a impressão que o processo de historização das coisas que nos atravessam é uma coisa muito importante. E, nesse sentido, me sinto um pouco carregado da responsabilidade pelo fato de que me tenham convidado a cumprir esse papel inicial de historizar a questão da psicanálise e a instituição, mas vamos tentar que isso contribua a uma conversa entre todos nós, onde as caras desconhecidas e as conhecidas possam falar, digamos, e iniciarmos um novo momento. Já a Eva introduziu o convênio. Em 1984, se estabeleceu entre o Instituto Sede Sapiente e a Secretaria de Saúde do Estado um convênio que tinha como objetivo a realização de atividades formativas destinadas aos profissionais da rede ambulatorial de saúde mental do Estado. As instâncias responsáveis pela efetivação desses trabalhos foram a Coordenadoria de Saúde Mental e o Departamento de Psicanálise, que ainda não existia, mas precisávamos denominar de alguma maneira a esse grupo de professores, ex-alunos e alunos que compôs essa equipe inicial do convênio. Por isso foi um dos fatores de estímulo para assumir que estávamos constituídos praticamente como departamento mesmo, que não lhe tínhamos dado nem fundação, nem existência formal. Acho que este foi o acontecimento inaugural desta relação entre a psicanálise e as instituições públicas de saúde mental, que tem uma longa história de avanços, de paradas e também de retrocessos, e que tem uma nova manifestação nesse encontro convocado pelo Conselho do Departamento, pela Comissão Organizadora e com o apoio do Conselho do Departamento. Mas acho que vocês vão ver que este deveria ser chamado pela história o segundo encontro de psicanálise em instituições do Departamento de Psicanálise, porque o primeiro foi em 1986, dois anos depois de lançar o convênio com a coordenadoria. Um convênio dessas características entre um coletivo de psicanalistas e um organismo do Estado empenhado em uma transformação institucional é fato, sem a menor dúvida, insólito, e só pode ser compreendido como fruto de uma conjuntura histórica complexa que tentaremos descrever. Para entendê-la, temos que retrotrair-nos a um momento anterior, também fundamental, que foi a criação, nos anos 76, do curso de psicanálise do SEDES. A partir desse momento, e tendo como eixo o curso, assim como o projeto que o animava, tinha-se constituído no SEDES um espaço muito ativo que, por sua consistência teórica e clínica, por suas posições ideológicas alternativas e por sua projeção no campo institucional, atraiu e possibilitou a formação psicanalítica de um número importante de profissionais. O final dos anos 70 foi uma época de intensa mobilização em torno da reforma psiquiátrica, tendo como pano de fundo o anseio de redemocratização que atravessava o país. Surge, em 1978, o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental, no Rio de Janeiro, que se expande rapidamente para outros estados. Partindo inicialmente de reivindicações trabalhistas e corporativas, este movimento ganha importância crescente na organização dos profissionais da área, exerce uma crítica do modelo psiquiátrico vigente, denuncia as condições deshumanas a que se vêem sometidos os pacientes e começa a exigir transformações. No SEDES, que já havia sido um lugar importante de resistência nos períodos mais duros da dictadura, e que era, nesse momento, um espaço fervilhante de atividades promovidas pelos cursos, pelos EPIS, Centro de Educação Popular, por entidades sindicais, por grupos ligados aos movimentos populares, se realiza aqui nos SEDES o primeiro encontro nacional de trabalhadores de saúde mental. Mas o movimento do TCM não é o único polo de aglutinação e referência no campo. Um par de meses antes do encontro mencionado, se realiza no Rio de Janeiro o primeiro congresso brasileiro de psicanálise de grupos e instituições, do qual participam os principais líderes da rede alternativa à psiquiatria. Do movimento da psiquiatria democrática, da antipsiquiatria, Franco Basaglia, Félix Guattari, Robert Castel e Erwin Goffman, faziam parte de um movimento mais amplo de questionamento social e de criação de alternativas. A própria psicanálise e suas instituições formativas vinha sendo questionada por diversas correntes do pensamento crítico em saúde mental. Grupos de analistas do mundo todo começaram a questionar o apoliticismo e a recusa reativa das questões sociais, que dominavam a mentalidade das sociedades psicanalíticas dependentes da IPA. Tomando apoio nas posições do Grupo Plataforma Internacional, foi questionada a estrutura hierárquica configurada piramidalmente em essas instituições em base ao sistema formativo no topo do qual estavam os didatas, sua rigidez normativa, a fronteira igualmente rígida e estabelecida entre o dentro e o fora da instituição, a dogmatização das teorias, a ritualização das práticas e a reivindicação monopólica da grança freudiana. Muitos deles repensaram sua pertinência e abandonaram tais instituições, ou iniciaram e percorreram caminhos independentes. Contribuíram também com a criação e fortalecimento de projetos psicanalíticos formativos de fôlego, promovendo uma colegialidade sem hierarquias e em contextos institucionais novos. O CEDES foi um deles. Dentro do projeto do curso, o trabalho nas instituições públicas era investido positivamente. Para os trabalhadores de saúde mental, psicólogos, médicos, etc., ter uma formação psicanalítica séria e consistente deixou de ser dicotômica com desenvolver um projeto profissional no âmbito institucional público. Havia uma representação, sim, dicotômica, consultório, estabelecimento público, ligada ao locus pertinente à experiência clínica e à psicanalítica que se fazia presente em diversos sintomas. Ao longo de muitos anos, de vez em quando, a pergunta paradoxal aparecia. Podemos trazer na supervisão um caso de instituição? Continua aparecendo. Isso fala das contradições que aparecem nos projetos institucionais, nos seios de instituições, e que produzem sintomas que precisamos analisar o tempo todo. Esta questão se articulava também com uma indagação sobre as relações, diferenças e oposições entre psicoterapia e psicoanálise. Psicoterapia e trabalho institucional haviam sido connotados como algo menor, de valor menor e, de alguma maneira, bastardo. Em 1982, fizemos uma jornada sobre psicoterapia e psicanálise e houve um trabalho intenso em torno dessa questão. Se rejeitou maioritariamente a ideia de uma distinção entre psicanálise e psicoterapia pautada pela quantidade de sessões, a quantidade de anos de formação do terapeuta, a quantidade de anos de análise pessoal, etc. Que haja ou não haja psicanálise não depende do lugar geográfico nem depende só da situação contractual, liberal ou institucional, mas das condições dadas ou criadas para a montagem de um dispositivo em que certo tipo de fala e certo tipo de escuta sejam possíveis. Questionou-se a extrapolação de conceitos psicanalíticos usados nas instituições psicanalíticas oficiais, como os conceitos de neutralidade e de abstinência, usadas para justificar uma condena a priori da som psicanalítica entre muros. É incrível saber que Bion, fazendo o trabalho que fez no hospital de Northfield durante a guerra, com traumatizados de guerra, com gente que precisava voltar para a luta, um monte de coisa junto com o Rickman, foi questionado por sua analista, que se chamava Melanie Klein, porque estava indo a trabalhar em algo que não tinha nada a ver com a psicanálise, porque se metia aí, era uma atuação, talvez mazoquista precisava ser analisada, etc. É indignante, não é? Existe uma publicação impressa desse encontro, estamos referindo-nos a um encontro sobre psicanálise e psicoterapia, é uma publicação que tem artigos que foram apresentados, escritos por Renata Kronberg e Rubia de Lourenço, por Renato Mezan e por Joel Birman, que foi especialmente convidado para essa oportunidade. Acho que, se não me engano, é uma das primeiras, se não a primeira, publicação do departamento, quando ainda não existia departamento. Voltemos a insistir, é o pré-departamento, departamento. O convênio. O convênio assinado dos anos depois, em 1984, foi um passo em frente importantíssimo que nos permitiria realizar um dos objetivos mais investidos do projeto formativo, no momento em que se iniciava uma nova gestão do governo do Estado de São Paulo, a gestão Montoro. Através da Coordenadoria de Saúde Mental, havia um ministro bárbaro que se chamava João Yunis e que foi importante na 8ª Conferência Nacional de Saúde que estabeleceu o direito à saúde de todo o mundo e o dever do Estado para atender-la. Foi uma figura importantíssima nessa época. Através da Coordenadoria de Saúde Mental e da División de Ambulatórios, conduzida por um grupo de psiquiatras e sanitaristas progressistas, questionadores de modelo hospitalicêntrico e favoráveis à sua transformação, estava se promovendo uma mudança no esquema de atendimento através do fortalecimento quantitativo e principalmente qualitativo da rede ambulatória. Alguns deles tinham formação e prática psicanalítica, como o caso de Ana Pita, que era a coordenadora da divisão de ambulatórios e que tinha sido aluna do curso. A proposta era que organizássemos e desenvolvéssemos atividades formativas no SEDES destinadas a capacitar aos profissionais dos ambulatórios, especialmente diversos cursos sobre diferentes tipos de psicoterapia. As mudanças na rede oficial foram recebidas por nós com grande entusiasmo, mas também com certa apreensão frente aos novos desafios. O trabalho com as instituições e nas instituições há tanto tempo falado tornava-se agora uma possibilidade concreta. A complexa malha de relações sociais, políticas e econômicas que se apresentam nesse campo funcionariam para nós como um agente provocador para o desenvolvimento do pensamento psicanalítico. E a partir de aí viriam a enriquecer nossa prática e nossa reflexão psicanalítica. que possibilidades existiriam para a psicanálise dentro da rede pública? Mas outra pergunta que se levantava, não haveria também a possibilidade de transformar a psicanálise em um mito? Quais eram os riscos da absorção de seu discurso como um novo instrumento de poder psiquiátrico como aconteceu com a psicanálise norte-americana? A psicanálise e nosso papel como psicanalista teria sentido se promoviam uma mudança nas relações de poder dentro da ordem psiquiátrica e não de outra maneira. Era importante para nós marcar uma posição política técnica definida, nada neutra em relação com a política de saúde mental. Não era suficiente regionalizar os recursos e reencaminhar a demanda, mas também era fundamental. Os ambulatorios anteriormente haviam funcionado como porta de entrada e cinta transportadora destinada a ocupar leitos em manicômios públicos e hospitais privados convenhados, verdadeiros depósitos de doentes cronificados. Para transformar isto, montou-se a estratégia das equipes multiprofissionais destinadas ao acolhimento e tratamento da demanda ambulatorial. Mas as equipes estavam funcionando mal. Percebia-se uma burocratização dos serviços, uma ausência de comunicação entre eles e com os pacientes, uma mecanização do diagnóstico, a supermedicalização farmacológica, a ausência e escassez de recursos alternativos como as psicoterapias. Em nosso diagnóstico da situação, concluímos que estavam em jogo os anos de autoritarismo e de atraso formativo, mas principalmente a pregnância do sistema manicomial. E aí escrevemos no documento de fundamentação das propostas do convênio. O modelo manicomial, tendo como baluarte evidente o espaço físico do hospital psiquiátrico, estende seus efeitos às mais diversas áreas. No nível dos preconceitos presentes na população, no nível da estrutura organizacional das instituições, no nível das concepções a respeito da saúde e doença presentes nos agentes integrantes da mesma, no nível das atitudes e comportamentos supostamente técnicos com que são abordados os pacientes e os problemas veiculados pela demanda. Quase tudo nesse modelo é dirigido a reduzir ao máximo o contato subjetivo com o sujeito que sofre, a cristalizar tal sofrimento na forma de doença mental classificável de loucura instituída. O diagnóstico, podendo ser um instrumento conceitual orientador de uma estratégia clínica, transforma-se em um exercício ritual congelador e cosificante, em um coadjuvante para um destino de cronificação. A conducta terapêutica se subordina à rotina medicamentosa, reduzida a um dispositivo da manipulação e controle do distúrbio. Nessas condições, a vivência de burocratização, da práctica e da incomunicação não podem ser consideradas como uma falha dinâmica das equipes, mas como um corolário lógico onde o administrar, no sentido de dar, administrar diagnóstico, administrar remédio, constitui o relevo ambulatorial do reprimir, do conter, do silenciar, que predomina no âmbito da internação. Mas o fato de que todo isto seja vivenciado como penoso e insatisfatório pelas próprias equipes fala da presença de um conflito e um desejo de mudança, sendo fundamental a presença deste elemento subjetivo para qualquer possibilidade de transformação. Portanto, a democratização das relações, a abertura de espaços para repensar a experiência, o intercâmbio na busca conjunta de alternativas terapêuticas, em quanto activamente procurado pelos integrantes da rede, configura condições particularmente aptas para inserir o trabalho como parte viva e integrante, o trabalho formativo como parte viva e integrante da prática institucional, pensando que isso deve fazer parte integrante de todo atendimento possível. Nós negamos a dar os seminários, os cursos, as supervisiones fora do horário de trabalho. Devia fazer parte do horário de trabalho. Isto é uma condição que nos contrapropunha para o funcionamento e que sustituímos ao longo de todas as atividades junto às instituições. Nós sempre conseguimos, mas foi uma posição pela que batalhamos. Para tornar possível a psicoterapia, havia que promover uma mudança que era ao mesmo tempo teórica, ideológica, política, organizacional, de questionamento e de redefinição de funções e papéis e de posicionamento subjetivo. A discussão de situações clínicas permitiria a reintrodução da subjetividade na compreensão dos sintomas do paciente e a análise da implicação subjetiva do próprio terapeuta. Este conceito de implicação subjetiva é um conceito vindo da análise institucional, particularmente do Louró, e a gente já estava trabalhando com estas perspectivas nessa época. Aumentava-se a consciência dos conflitos e a consciência do peso de ideologia que atravessavam sua prática. O que propusimos, pelo menos para este primeiro ano de convênio, eram seminários teóricos funcionando em grupo operativo no contexto dos sedes. Formamos uma equipe de coordenadores constituída por 15 colegas, alguns com participação anterior ou atual na prática institucional. Estava integrada por Ana Maria Segal, Beatriz Mendes, Cecília Hirsson, Cleide Monteiro Arini, Eliane Vaz-Macia, Eva Monchowski, Gilka Slozeski, Helena Maggi-Gronover, Lúcia Barbero-Fux, Mary Ono, Mário Fux, Rita Cardial, Rubia de Lourenço, Vivian Montaghi e Teresa Montovagnini-Guedes. Olha, a formação desta equipe pode ser uma coisa, foi um processo pelo qual a gente pode falar em algum momento, porque nos empenhamos para que seja uma coisa legal e acho que o conseguimos. Organizaram-se as atividades em forma de pequeno grupo de longo prazo, contraposta aos cursos, que serviram também de estímulo para elaborar e apresentar trabalhos no Congresso de 1985, organizado pela Coordenadoria de Saúde Mental. Foi um congresso interessante, talvez alguns lembrem de o REBU que deu a agitação que aconteceu, houve situações muito interessantes, agitadas, mas que a gente atravessou bem, com riqueza. Parte destes trabalhos foram apresentados no departamento em 1986 no primeiro encontro de psicanálise em instituição do departamento de psicanálise que já existia e organizado pelo setor de saúde mental em instituições que passou a existir também. Se publicam os trabalhos deste encontro em 1987 em uma publicação que tem a introdução de Angela Santa Cruz, Cecília Gerson, Fátima Vicente e Vera Colucci e além de várias as pessoas de equipe inicial publicam trabalhos Laurinda Ribeiro de Sousa, Gisleine Maio, Clarissa Silviger, Tânia Hamut e Orlando de Marco, membros do departamento que realizavam trabalhos em outros marcos institucionais. Em 1986 o governo do estado realizou uma modificação da organização do atendimento, uma modificação que para nós foi muito importante. Passou a haver uma regionalização em diferentes escritórios de regionais de saúde e as equipes de supervisores do setor de saúde mental do departamento passaram a ir até os locais de atendimento dos profissionais, aproximando-se assim da realidade de trabalho dos participantes dos grupos, onde as questões institucionais poderiam ser mais trabalhadas. Nessa conjuntura propusemos uma concentração de atividades numa única região, politicamente melhor organizada e que havia solicitado nossa intervenção, onde desenvolveríamos supervisões clínicas e institucionais junto às equipes, além de seminários teóricos, a propósito de temas relevantes para a mesma. Se abria a possibilidade de uma intervenção mais direta e diferenciada em termos de supervisões programáticas, supervisões institucionais e supervisões clínicas. É algo sobre o qual se pode discutir mais em detalhe na conversação. Entretanto, esta etapa que começou com tantas expectativas tornou-se bem complexa. Com as mudanças no governo, se passou ao governo Coercia, Iunes deixou a secretaria para Aristodemo Pinotti e na direcção do Hospital de Agua Funda também aconteceram mudanças problemáticas e nossa atuação começou a tornarse mais limitada. As supervisões eram perpassadas por questões de poder entre grupos políticos ou panelas que afetavam a política de transformação. Por várias vezes, frente às arbitrariedades político-administrativas, pensamos em interromper o convênio com o Estado e assumir se agora diretamente um lugar de denúncia. Continuamos um texto que se elaborou nessa época e continua também o esforço permanente de estar situados entre nossas identidades psicanalistas e a preocupação de não psicanalizar as instituições, psicanalistizar as instituições, confundindo ou reduzindo as questões ideológicas e de poder a jogos imaginários intra e intersubjetivos. Foi um período muito desgastante e desanimador. A luta pela reforma psiquiátrica passava por outros lugares, impulsionada pelo movimento de trabalhadores de saúde mental e apoiada por governos com maior compromisso, por exemplo, Bauru e Santos. E se estava construindo uma proposta programática maior, uma sociedade sem manicômios e que começa a incluir atores sociais novos como as associações de usuários, familiares, voluntários, etc. Mas também nessa época se cria o primeiro Paz em São Paulo. PIM para enfermos graves envolvendo atividades psicoterapicas, ateliê de arte e terapia ocupacional. Se inspira nos hospitales de dia franceses, nas comunidades terapêuticas, no Centro de Saúde Mental Norte-Americano dos 60 e nos substitutos manicomiais dos anos 70 e 80. o papel de Anapita e posteriormente de Jairo Golber, outro membro do departamento, foi fundamental. Outros avanços que se produziram são o projeto de lei Paulo Delgado para a extinção dos monocômios, dos manicômios e sua substituição por recursos não manicomiais, a intervenção do hospital Anchieta em Santos, a criação dos NAPs, cooperativas, associações, casas de residência. Em maio de 1989, se produz no setor de saúde mental uma reorganização e se convida membros do departamento a participar do setor com o objetivo de integrar novos participantes e se reestruturar para diferenciar setor e convênio. Esta separação garantiria que os setores tivessem uma organização independente das demandas imediatas do convênio, vejam que lapsos, instáveis pela própria natureza destes, com atraso de pagamentos, indefinições na renovação de contratos, etc. E desenvolvesse atividades para a formação de seus membros, dos membros do sector, constituindo um espaço para compartilhar diferentes experiências institucionais e discussão e leituras. junto com alguns colegas iniciamos um grupo de estúdio em torno da psicose e particularmente da psicose infantil. Em 1989, Luísa Arrondina, candidata do PT, assumiu a Prefeitura de São Paulo. No campo de saúde mental, estabelece como metas o combate à cultura manicomial. Bom, Luísa Arrondina, estabelece como metas o combate à cultura manicomial, a implantação de um modelo assistencial que tornasse desnecessária à internação psiquiátrica com a criação dos hospitais de dias, do centro de convivências e cooperativas, a implantação de atendimento de saúde mental nas unidades básicas de saúde e a criação de unidades de saúde mental em hospitais gerais. Em setembro desse mesmo ano, o pedido foi ampliado para outra regional que é o ARS-3, que incluiu o hospital de dia de Vila Prudente. Nesse convênio ficou estabelecido que a supervisão teria uma abordagem psicanalítica de dinâmica grupal e também com as dimensões institucionais das práticas, compreendendo aspectos teóricos, técnicos e visando o desenvolvimento de métodos adequados à situação de trabalho. Recebemos um pedido de supervisão clínica e institucional para acompanhar a implantação de um hospital de dia infantil em Vila Prudente. A intervenção do hospital de dia infantil foi uma experiência particularmente interessante, na que eu me envolvi junto com outros. Era uma volta ao trabalho na própria instituição, aproveitando muito da experiência anterior em trabalho de supervisão clínica e institucional nos CERSAS e com um trabalho previo em torno da psicose infantil que nos havia dado uma base para pensar as questões que devíamos enfrentar. Formamos uma pequena equipe integrada e que se complementava muito bem. Fernando Cantalice Medeiros e eu tínhamos bastante experiência nas instituições públicas e Eliane Berger tinha muito conhecimento sobre clínicas de crianças, sobre dispositivos para o tratamento de pacientes graves em hospital de dia e sobre as experiências pioneiras na França de Montmanoni em Bonneil na linha do Eclatement das instituições não totais que foram analisadas recentemente no ciclo do ano passado por Tiche, por Maria Beatriz Costa Carvalho. Organizamos uma dupla intervenção no plano da equipe em que trabalhei junto com Eliane Berger e no plano do Conselho Técnico-Administrativo del que se ocupou Fernando Medeiros. A equipe do Hospital Dia estava semi-paralizada pela pressão do CTA para que se desenvolva o trabalho porque estão em traumáticas não elaboradas do momento da conversão do equipamento de divisão de sanidade escolar no hospital dia e pela demanda das próprias crianças em relação com as dificuldades para construir e utilizar recursos e objetos intermediários tanto na interação corporal como na interação verbal. Havia uma espécie de grude paralisante dos terapeutas, dos membros da equipe com as crianças. Depois de uma supervisão em que trabalhamos intensamente esta questão, uma das terapeutas, por exemplo, lembro como um dia muito interessante, teve uma ideia insólita que era de tentar conversar por telefone com a menina que não falava nunca e funcionou. Para mim foi muito comovedor porque depois um dia se fez um grande evento fora do hospital onde veio toda a comunidade, etc. Os pacientes participaram e foi um prazer ver a menina pegar o microfone e falar melhor que os outros, digamos. Aí havia funcionado de uma forma bastante interessante. Foi muito interessante ver, já depois da supervisão, todo o instrumental que eles puderam criar na relação com o espaço extrainstitucional. Por exemplo, criar estratégias de inclusão das crianças do HD na escola. A equipe do HD trabalhou com isto com habilidade extraordinária. Decidiram oferecer para as escolas que assumiam a integração das crianças dentro das aulas gerais, não eram estabelecimentos especiais, a possibilidade de começar com conferências, talvez, sobre psicologia infantil, que eram um pretexto para começar a falar. E a outra coisa que foi proposta e que foi aceita com muito entusiasmo, é que as professoras que assumiam aulas, digamos, clases onde estava funcionando a presença das crianças do HD, escrevissem um diário com as experiências que iam atravessando junto com essas crianças. Esses diários, esses registros são fantásticos. Aparecem também em trabalhos que se fizeram e que foram publicados no percurso, é um trabalho muito interessante no número 16 da percurso, que se chama Adeus à Loucura, escrita por Odelice Basile e uma colega mais do Hospital Dia, onde contam de forma muito interessante esta experiência. Nós estávamos aprendendo muito. Todas estas experiências discutidas eram discutidas e se aprofundavam nos estudos de psicose do departamento. A visita de Christine Lasnik e Bernard Penot estimulou grande interesse pelos artículos destes psicanalistas amigos, que eram uma vanguarda no estudo do autismo e dos trastornos graves da adolescência. O livro de Bernard Penot foi muito trabalhado entre nós, também a conferência de percurso, Figura da Recursa. Entretanto, o que aconteceu? a eleição de Paulo Manuf para a Prefeitura. Começamos a entrever que, tempo mais, tempo menos, a coisa na Prefeitura ia acabar. De fato, se põe fim as supervisões em diversos equipamentos, mas ainda havia muita mobilização e trabalho com as equipes de saúde dos Hospital Dia e de outros equipamentos, como o CAPS e os NAPS de Santos, e isto nos leva a uma decisão estratégica. Lançar um curso nos SEDES que convoque gente das instituições e que se configure como um espaço de resistência possível frente à estagnação e ao retrocesso que se perfilava no horizonte. Em 1993, no ano seguinte, o setor de saúde mental e instituições lança um curso de aperfeiçoamento de um ano de duração sobre psicoses, concepções teóricas e estratégias institucionais. Teve uma colhida muito boa. o corpo docente estava constituído por Alessandra Serian, Eliane Berger, Márcia de Melo Franco, Naira César Oganito, Renata Caiafa, tendo como professores convidados para alguns temas específicos, Maria Beatriz Costa Carvalho sobre grupos com psicóticos, Jairo Goldberg do CAPS sobre o olhar para fora das instituições de tratamento e Nelson Carroço, da instituição A Casa. O tema dele foi As Saídas do HD, Pontes com o Mundo, a República do Acompanhamento Terapêutico. Este curso foi editado ao longo de três anos sucessivos. No último ciclo, no entanto, tornaram-se patentes através das mudanças do tipo de práctica nos serviços, a diminuição do número dos alunos e a redução da motivação, os efeitos das políticas restritivas e de retrocesso a partir da nova administração municipal. Após um primeiro período de violência aguda, tanto para os pacientes como para os profissionais na emplastação do PAS, em que se usaram métodos nazifascistas, são impressionantes, para convocar e deportar praticamente os profissionais que não aderiram ao PAS para lugares periféricos, distantes, que não tinham nada a ver com o trabalho deles, e que nos levou a acompanhar por um tempo através das reuniões com os trabalhadores, aplicando a situação traumática, os conhecimentos sobre uma situação traumática coletiva que havíamos estado estudando e transmitindo. Começava um novo período de desgaste e decidimos parar. Havia sido um período importante de resignificação retroativa das experiências atravessadas nas diversas instituições e um estímulo para novas elaborações. Um dos eixos teóricos que desenvolvemos centrou-se no conceito de recusa que concebemos como um processo defensivo que se põe em acção quando alguma percepção ameaça socavar as crenças e ilusões que dão soporte ao narcisismo de indivíduos, grupos ou coletivos maiores e que produz efeitos dissociativos favoráveis à produção de sintomas diferentes do sintoma neurótico, como se vê no campo da perversão e da psicose. familiares o produziam e se reproduziam no tempo presente do contexto institucional. Investigamos também que dispositivos poderiam ser montados para superar a recusa e iniciar um processo de resubjetivação. Estudamos as relações desubjetivantes presentes na instituição psiquiátrica, a evaporação das histórias singulares e a ausência de interlocução, enfatizando a possibilidade de uma recuperação da elaboração psíquica através do trabalho da equipe do Hospital Día. Uma compreensão mais amplia da política de saúde mental vigente, explicitada ou não, nos permitiu situar a problemática da psicose em um contexto científico, ético, social e político. Nesse contexto, afirmamos o valor da clínica psicanalítica como dispositivo promotor do processo de subjetivação e sua importância como interlocução, construção de narrativas, possibilidade de elaboração de situações traumáticas. Como dizia Julia Cristeva, o psíquico pode ser um lugar em que se elaboram e, portanto, se desfazen tanto o sintoma corporal como a projeção delirante, a psique é nossa proteção, com a condição de que não fiquemos fechados, encerrados nela, mas que a transfiramos mediante um ato de linguagem para uma sublimação, um ato de pensamento, de interpretação, de transformação relacional. Mas a psicanálise, dizia ela, tem dois grandes obstáculos que deve enfrentar. Primeiro, a competição com as neurociências, a pílula ou a palavra é a alternativa que se coloca. E segundo, aliado ao anterior, o desejo de não saber em suas diferentes formas, ou seja, tirar da cabeça que caracteriza o recalque como modo patógeno de fugir do conflito através de diferentes defensas e a recusa que é uma nova forma que se apoia em diversos fetiches, discursos e relações perversas. isso que estamos aqui recuperando foi apresentado por Julia Cristeva em um trabalho que diz para que servem os psicanalistas em tempos de angústia ignorada. Está no livro As Novas Doenças da Alma e havia sido apresentado em um colóquio de 1989 que tem um nome bastante interessante, a psicanálise uma questão para o amanhã. O amanhã deste trabalho é o hoje. Na última parte deste trabalho estamos antecipando tudo aquilo que já estamos trabalhando em diversas áreas do departamento e que representam nossas respostas às situações que se colocam hoje no campo da saúde mental mas que estão parte de uma nova etapa. Acho que com o curso do encerramento do curso de psicose se encerra a etapa que eu queria contar para vocês nesta primeira intervenção. e só isso. Bem, depois desta bela aula de história temos então o tempo das perguntas. Podem não ser só perguntas. As perguntas serão bem-vindas mas podem ser falas que dão oportunidade para eu perguntar e para que conversemos. estou muito comovida com as duas falas a da Eva e a do Mário. Acho em primeiro lugar que esse texto do Mário deveria ser publicado na percurso para que a gente possa usufruir com mais detalhe de tanta coisa que foi colocada numa fala profundamente visceral onde a gente vê toda a paixão que te atravessou esses anos todos nesses trabalhos todos que você expôs hoje de uma forma fundante historiando fazendo esse gesto absolutamente necessário de historiar para fazer vingar e renascer sempre. acho que na sua fala fica patente um compromisso inicial e completamente diferenciador do departamento do futuro departamento ainda em 82 para frente com uma psicanálise totalmente envolvida com o extra muros e com o social e pela tua fala a gente pode aqueles que acompanharam esses tempos todos pode se apropriar de tantos anos de luta trabalhos brigas e discussões de um trabalho que é isso profundamente fundamentado teoricamente com uma circulação entre teoria e prática constante que a prática remetendo a teoria a teoria remetendo a prática com transmissão de formação dentro do departamento fora do departamento enfim você foi extremamente feliz está extremamente vivo o seu trabalho como eu jamais tive falar com tanta clareza e sabedoria parabéns muito bom bom Mário eu também digo que eu fiquei emocionada apesar de ser nova no SEDS eu acho que sentir um companheiro de ideais e de percurso é emocionante estando ou não convivendo na instituição nessa história e uma coisa que fica claro e que eu acho que todos os colegas que tiveram uma história em instituição sentem é a luta para poder trabalhar clinicamente lutar contra as situações sociais e políticas que vem de revés e ao mesmo tempo ficar construindo novos conceitos a partir dessa prática clínica que eu acho que esse é o desafio do nosso encontro que a gente tentou conversar bastante que é convocar as pessoas para poder recortar a construção teórica a partir da experiência porque nós ficamos tão solitários e quando a gente se encontra a gente fica querendo trocar só o que cada um fez e às vezes não tem espaço mental para falar da construção de conceitos como agora você fosse tão claro e tão bonito no seu relato final no que vocês produziram em cima da recusa de formas de confronto com a recusa nessas instituições então parabéns eu fico feliz e que bom estar aqui podendo te ouvir bom eu primeiro quero dizer que eu estou comemorando muito esse evento e contar que eu era uma das que estava nas supervisões nos ambulatórios no hospital dia nos cursos daqui de dentro que eu já tinha ficado muito muito contente com o espaço que se iniciou que chama vamos falar de saúde mental e mais contente ainda agora com esse novo espaço que se reabre então Mário eu gostaria de te fazer uma pergunta quando você falava da Júlia Cristeva você está dizendo bom aquilo que ela sobre o que ela escrevia está acontecendo hoje como é que você poderia pensar o que que o nosso departamento poderia retomar em termos desta relação psicanal instituição hoje essa história que você conta é de fato como as colegas contaram extremamente rica tem uma preocupação do nosso conselho do desconselho que está trabalhando agora com a continuidade disso com a digamos a retomada disso você teria alguma coisa enfim a gente poderia pensar alguma coisa não sei se debate pronto é meio difícil lhes confesso que um dos interesses com que venho esse encontro é ouvir o que vão a falar por exemplo no sábado onde me dá a impressão de que vão aparecer experiências bem atuais que nos permitirão talvez elaborar um diagnóstico sobre a situação atual sobre a forma que toma às vezes se a gente pensa o que se dizia em 1984 sobre o barrar o contato intersubjetivo a presença da subjetividade através do procedimento vamos ver que algumas coisas fora do âmbito manicomial continuam sendo iguais dentro do âmbito de internação muitas coisas têm mudado e muitas coisas continuam igual basta ler os artigos que aparecieron nos boletins nos últimos boletins sobre o que está se passando em Sorocaba as mortes que estão acontecendo em Sorocaba com as coisas como estão funcionando por exemplo nos CAPs que estão vinculados às OS hoje em dia é uma figura nova associação instituição pública OS que a gente tem que estudar enfim existem diversas áreas para pensar e diversos caminhos para intervir existe neste momento digamos em vários lugares do mundo e aqui sendo sustentado por uma convocatória que partiu de este manual de doenças de saúde mental que a mim me indignou quando vivendo porque me lembrou dos antigos colúrios entre a instituição manicomial a instituição pública os hospitais privados etc quando se vê pela denúncia que aparece nesse manifesto que convoca a adesão e que acho que temos que discutir no departamento se aderimos se produzimos algo etc uma das denúncias que se fazem é que os DCM que já foram começados a criar nos anos 80 pasmem estão sendo sujeitos a revisões sucessivas onde muitos revisores são decenas chegam a centenas em determinado momento que são convocados descobrem-se que são ao mesmo tempo revisores do manual e os funcionários ou donos etc da indústria farmacêutica onde desde o ponto de vista ético é incompatível botar os fabricantes de determinadas mercadorias nos lugares de avaliação dessa mercaderia que se fabrica é um absurdo e isso está acontecendo é uma das manifestações perversas incestosas entre instâncias de interesse privado com estruturas e instrumentos de alcance público tão importante como um manual de clasificações que se impõem para o uso de todos estou apontando algumas das questões que merecem ser discutidas e tem um monte mais a psicopatologização e a medicalização da infância a construção hoje em dia de projetos de pesquisa preventiva de conductas antissociais a partir de quando? Da infância entre o nascimento e os três anos é uma coisa sinistra estabelecer uma espécie de prontuário delictivo para bebês digamos prevenindo a questão da prevenção é uma das coisas que também temos que estudar no campo psicanalítico até que ponto é pensável desde o ponto de vista psicanalítico um trabalho de prevenção se é pensável em que condições pensando no que estou apontando diversas questões que me parece que merecem abordagem por parte de psicanalistas comprometidos compromissados com estas propostas não sei aponte algumas coisas que me ocorreram mas haverá que ver o que mais se apresenta mas enfim são coisas que nos estão atravessando o tempo todo o que se passa com a clínica a elaboração de propostas clínicas tem um relatório que realizou Angela Santa Cruz que está publicado na primeira página do site da conferência da quarta conferência nacional de saúde mental que diz coisas muito importantes marcas os avanços mas ao mesmo tempo não tem um um sistema de de observação do que se aconteceu e de avaliação do que se aconteceu desde a última conferência tem coisas como que são notórias como ausência de propostas clínicas dentro dos trabalhos que se propõem dentro das instituições públicas aí olha o papel que temos a jogar e recuperar algumas coisas importantes que produzimos nesse terreno enfim são questões que se deve pensar como se atende hoje em dia na rede pública enfim são coisas enfim são repostas que me ocorrem neste momento eu também acho interessante resgatar a história até porque eu acho que é para a gente poder construir alguma coisa tem que retomar mesmo o movimento da história eu fiquei lembrando do primeiro encontro de vamos falar de saúde mental que o Pedro estava lá fazendo uma dramatização estava pensando o que? o primeiro encontro do vamos falar de saúde mental aqui nos sedes onde tinha também muita gente antiga e muita gente nova foi um encontro bastante interessante mas uma das eu acho que uma das vertentes fortes desse encontro era de uma certa parte desse grupo falar do seu cansaço não é Pedro? então assim você estava falando e a gente fala muito disso e eu pensei uma coisa muito viva que a gente tinha naquela época na década de 70 e 80 era uma crença no coletivo forte uma crença no poder da resistência da oposição da grupalidade do combate a todos os mecanismos e dispositivos governamentais que impediam a coletividade dispersavam os profissionais na época do coerça de proibir as reuniões de equipe na época do paz de pulverizar os trabalhos de vanguarda e eu fiquei pensando uma crença também que fazia parte da história do SEDES de ser um lugar de resistência política e ser um lugar de propostas inovadoras e hoje o quadro que a gente tem eu acho que é bastante diferente daquele eu acho que hoje a gente vive uma fragmentação das experiências uma ausência de projeto coletivo de transformação eu acho que eles estão muito pulverizados uma dificuldade de juntar grupos para pensar a formação e as práticas eles acontecem eu sei que acontecem ainda mas acontecem de forma muito isolada e eu fico pensando duas coisas com a pergunta da Eva que eu acho que é uma pergunta que nos concede quando você diz que respostas a gente pode construir e os sedes primeiro assim eu penso que um certo grupo tem que fazer um luto dessa crença como é que a gente faz o luto de uma crença de uma geração de um dispositivo que foi vivido e foi importante e como é que se resgata então eu acho que tem várias tentativas de se resgatar mas eu de fato não sei se a gente pode fazer o tecido como é que se pode fazer esse tecido eu tenho várias questões com relação a isso mas eu acho que tem uma coisa importante mesmo que para mim foi significativa naquele encontro que é assim que a gente também precisa fazer o luto e elaborar essas crenças que a gente tinha na década de 70 e 80 então Mari eu achei importante você fazer essa recuperação histórica até porque eu entrei em 84 em um ambulatório de saúde mental então eu pude acompanhar muito o investimento que era feito com supervisões com cursos essa coisa do convênio inclusive aqui com sedes e hoje eu também estou aí no vamos falar de saúde mental eu acho assim Laurinda tem um cansaço mas tem um desejo muito grande também de reanimar de ter espaços de trazer para a discussão as práticas e isso a gente tem visto inclusive o último encontro houve uma experiência de AT lá do Capes de Guarulho que eles trouxeram para a discussão e pensar porque muita coisa que você falou aí da reforma psiquiátrica de toda movimentação que foi quer dizer dos profissionais dos trabalhadores de saúde mental para se criar esse modelo psicossocial e realmente implantar nos Capes e o que a gente vê hoje é uma submissão desse modelo e até nós fomos um debate aí no CRP Angela Santa Cruz e o Pedro Delgado trouxe essa questão o debate era sobre as ames de psiquiatria na cidade de São Paulo o que está acontecendo cursos das faculdades hospital das clínicas Santa Casa Unifesp dão cursos e montam serviços mas com um outro modelo esse modelo onde o médico tem o privilégio onde não se leva em conta toda aquela rede alternativa de ATs de outros dispositivos de estar vendo a questão da subjetividade a questão da da medicalização que é fortíssima e uma coisa que o Pedro colocou que essa onda muito forte inclusive aqui em São Paulo é muito amparada pelas publicações científicas então como lutar como resistir a essa onda né tão fundamentada aí né nas publicações e que está tendo um investimento político nisso né está ocorrendo um desinvestimento nesse modelo psicossocial né e em contraposição o investimento AMIS de psiquiatria então eu acho que o cenário atual é complicado complexo mas muito importante eu acho que o CEDRES tem essas aberturas espaços porque tem muitos profissionais né porque cada unidade também hoje a gente tem essa coisa das OS mas tem uma realidade também cada unidade né então por exemplo a minha unidade não foi municipalizado até hoje muitas foram então tem uma outra organização de serviços tem um fluxo aí né então eu acho que tem muito trabalho a se fazer acho que a Renata já disse muito bem o suficiente fiquei muito comovida de ouvir a história fiquei pensando né como a gente poderia além de publicar na percurso né reabrir uma circulação da questão da história da saúde mental no Brasil recentemente e quando a Laurinda fala né do fazer a crenca o luto de uma crença de uma geração eu penso não sei se na crença mas no tipo idealizado de crença de uma geração mas também de uma pergunta de como poder transmitir uma crença num projeto coletivo por meio da historização de várias questões então eu pedi a palavra quando a Denise estava falando porque eu concordo tanto que havia muito cansaço né eu reconheço isso como que há muito desejo né e não separei assim nos velhos e nos novos eu estou na turma dos velhos sinto muito cansaço de algumas coisas e muito desejo de outras né e uma das coisas que eu penso que o departamento né retomando essa questão poderia trabalhar e seguir à frente seria em como poder transmitir essa história para uma população de trabalhadores muito jovem né frequentemente recrutada por via desta associação público privado que priva né de pensar o público né retira a dimensão pública e da política pública de saúde mental e que ao mesmo tempo dependendo de cada equipamento tem singularidades muito ricas né acho que tem possibilidades que não ficam obstaculizadas por um pensamento total que elimine a chance de fazer coisas né então nesse sentido eu penso como você vê Mário quando você fala dos desafios atuais né ações possíveis hoje né nesse departamento uma que eu penso que é possível é trabalhar com a transmissão da história não só no recorte que nós fizemos que você tão bem articulou em termos das ações do departamento mas no recorte mesmo da história do movimento de saúde mental porque eu ainda vejo no SEDES e no departamento de psicanálise no SEDES uma posição um lugar nessa possibilidade que é do SEDES poder voltar a congregar né os trabalhadores para discutirem sua situação hoje né o que é diferente da situação dos anos 80 né acho que tem outras questões e poder se pensar né como uma classe de trabalhadores voltada para uma questão pública né de saúde da população né imagino que o vamos falar de saúde mental é uma proposta ela é uma proposta trazida pelo SEDES mas pode ser assumida com contribuições muito claras do departamento de psicanálise né muito fortes muito fecundas se não nos cabe também botar isso em discussão né sim com certeza eu acho que alguma uma coisa que que nos passa esse certo remorso certa coisa assim mas não não só em relação com com o passado em relação com o presente sempre tem alguma coisa que deveríamos fazer quando pensamos em ação pensamos em alguma ação outra das coisas que fazemos e não avaliamos suficientemente as ações que levamos em frente com o que fazemos eu acho que é verdade que temos que processar lutos em relação com nossa história em relação com que esperávamos com que aspirávamos etc em grande medida talvez com os métodos que usamos em diversos momentos mas a questão que eu coloco uma questão que me parece que é diferente da forma em que foi colocado pela Laurinda é que não é justamente o coletivo o que faz parte daquilo que me decepcionou porque o coletivo me segue proporcionando experiências muito ricas muito criativas muito produtivas e acho que isso se dá no campo em nosso departamento tem diversos lugares onde tem coletivos trabalhando e fazendo coisas muito interessantes esta questão sobre o que devemos fazer por exemplo foi discutida recentemente no grupo de trabalho sobre psicanálise e contemporaneidade que reúne muitas pessoas que estão interessadas neste tema da contemporaneidade do que fazer de como entender da análise da contemporaneidade do momento nas diversas áreas no curso de psicanálise nos diversos cursos de psicanálise no curso de psicopatologia que é onde investimos hoje se está discutindo muito sobre esta questão se está discutindo com profissionais que vêm da rede pública e trazem questões interessantes em muitos momentos cabeludas enfim avalemos o imediato e não tem dúvida que devemos pensar que se passa com os profissionais na própria rede que prácticas se desenvolvem através de uma experiência de contato com eles a partir do que chega a nós e a partir do que possamos ir a procurar montando determinados projetos e levando-os em frente não concebo que se possa fazer nada onde o colectivo não funcione nesse aspecto como uma condição escrevi sobre isto em um trabalho faz vários anos que se publicou em uma revista dos sedes foi circulou também em os sedes 20 anos etc que se chamava psicanálise instituição e que tem outro nome que é o que eu utilizei em um primeiro momento que é psicanálise o futuro de uma desilusão desilusão como usam os lacanianos separando etc etc bom foi uma coisa foi uma coisa é um texto onde falo sobre o coletivo onde falo sobre o luto falo sobre o luto citando uma canção de Chico Huarque se lembra do futuro que a gente combinou combinou mas não aconteceu não basta uma cantiga que o anunciou digamos tem algumas coisas em relação com o coletivo que eu falo aí que me parece que fazem parte são fundamentais e que a psicanálise tem teorias sobre isso tem teorias sobre isso através de muitos trabalhos de Freud que se fizeram posteriormente a Freud só que o que passa é que o coletivo conforme a determinadas situações sabemos por psicologia massa toma conformações diferentes muitas vezes lamentáveis digamos isso é o que tem que considerar não tem que idealizar mas não podemos prescindir do coletivo parece que é fundamental pelo menos nesse ponto talvez eu continue criança eu era era criança e ainda sou de Chico Huarque talvez nesse ponto algo me mobiliza para brincar para para ver o coletivo como um espaço muito criativo muito especial para todos nós não sei e eu quero antes de que por alguma coisa nos dispersemos nos fragmentemos agradecer personalmente as coisas que disseram respecto do que eu 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 apresentei me alivia e me deixa feliz porque estava muito preocupado de ser chato cansativo etc não este a começar pela pela Renata não foi bárbara o que falou e todos os demais Mário então a Fátima está falando também a Renata sobre a importância da historicização nesse momento e eu queria te perguntar o seguinte porque você para pensar por que você parou o texto no término do curso de psicose você poderia parar em outros em algum ponto a gente precisa parar mas eu queria te perguntar se faz algum sentido pensar um pouco sobre essa historicização tão importante que você está fazendo e ela se você escolheu esse ponto aí né por que Mário bom gente me parece que é o final de uma etapa não o final do projeto um dos indicadores de que é uma etapa é que foi esse curso um dos últimos projetos que foram elaborados pelo sector de saúde mental e instituições que acabou por que acabou que aconteceu como isto que contei nos atravessou nos levou a mudar nossa estrutura fazer desaparecer uma área etc o que eu quero dizer não é que a história acaba mas pelo menos parece que uma etapa dessa história chega a um ponto determinado a história segue depois eu não falei destas coisas do curso de psicopatologia onde retomamos muitas destas coisas da psicanálise contemporânea e de outros lugares mas já não é o sector de saúde mental e instituições que eu estou levando em frente isso parou eu acho que nesse sentido houve lutos bravos aí que levaram a que tenhamos que lamentar outra perda talvez mas talvez novas formas se deram para continuar com todo o trabalho e com nossas ideias nossas aspirações em frente de outras maneiras essa é a razão pela que eu decidi parar aí entende foi isso foi um momento onde o coletivo o saúde mental como um coletivo se constituiu em determinado momento entre nós parou acabou como diz meu neto acabou babou eu queria perguntar uma coisa eu queria perguntar porque se você acha Mário que essa interrupção tem a ver também com a entrada do Paz porque efetivamente eu trabalhava na rede e trabalho ainda foi terrível e foi assim realmente ele conseguiu desmontar e zerar quase que toda a tradição depois a retomada para os serviços era realmente começar do zero fazer de novo a não ser quando a gente voltou acho que a nossa instituição que é o HDI da Moca foi uma das poucas instituições que a equipe voltou da prefeitura quase inteira porque as outras não se recompuseram pelo que a gente tem de história e mesmo antes dessa equipe se recompor eu fui trabalhar em outros serviços de posto e era começar do zero de novo em 1990 a gente começou do zero e de repente em 2001 começar do zero de novo não sei se é por isso que você não, não olha tudo o que você diz é importantíssimo a outra pergunta que diz como fazemos para saber o que se passou como fazemos isso a sensação que os serviços aconteceu inimaginável quero participar do zero ou não zero porque eu acho que faz parte da pergunta o que fazemos para entender o que se passou olha uma das propostas e acho que aí se pode engatar com a questão da historização historizar é algo que nos pode servir não para ir voltar a entender o que se passou mas para poder chegar a saber algo do que se passa entende desde esse ponto de vista é fazer um retrospecto é construir uma história para voltar ao presente entende porque estamos fragmentados de nossa experiência presente também uma das propostas mais interessantes que me parece que engatam com o que aqui vocês proponem de continuar o trabalho de historização essa proposta do que se chama o observatório de saúde mental que está sendo proposta justamente por esse grupo de vamos falar em saúde mental não é algo fácil de fazer mas é muito importante se podemos fazê-lo temos que pensar a forma de facilitar isso tem um monte de observatórios por aí dos quais a gente pode tomar o modelo se inspirar observatório de imprensa tem um monte de coisas que permitem pedir informação por registros etc utilizar o que se vai escrevendo no momento atual vou insistir no boletim as coisas que estão aparecendo no boletim são muito importantes sobre o que acontece com saúde mental na França acontece em diversos campos vale a pena ver essa informação tem que ser juntada tem que ser processada e tem que ser colocada à disposição a percurso é um lugar sem dúvida mas pensar como se pode montar um dispositivo observatório da saúde mental que sirva para fazer circular para juntar informações para poder fazer um banco de dados entende deve haver modos de consultar de saber como você está falando agora mandar algum pedido de informação a gente das equipes etc o que aconteceu com isto o que está acontecendo o que vai acontecer o que se propõe digamos em tal lugar ou em outro lugar acho que seria um dos caminhos teríamos que pensar de que forma prática não cansativa podemos fazer isso e vai ser muito importante porque não se sabe o que se está passando isso é terrível não podemos saber o que nos está ao mesmo tempo determinando um tempo todo é incrível haveria que investigar não acho que eu quero nomear a questão que eu tinha colocado que o Mário retoma com observatório mas eu penso que nós temos uma questão também do nosso acontecimento institucional o departamento então quando tem uma pergunta da Mara por que parou aí e você diz bom temos uma etapa eu penso que essa etapa fala de um acontecimento nomeável visível mas que como qualquer término ela implica em coisas que se concluíram outras que tenham sido recalcadas outras forcluídas outras recusadas porque toda instituição passa por esse conjunto de operações e quando a Mira fala a gente volta para o zero eu acho que sim essa é a sensação de ter lutado muito e ter batido pelo menos não morremos na praia mas é uma quino para começar de novo mas eu acho que os processos históricos nesse sentido que nós estamos tratando a história eles continuam vivos mesmo que aparentemente eles tenham desaparecido então realmente eu acho que o esforço de historicizar não é o esforço de contar a história é o esforço de poder achar os conflitos que estão presentes e que estavam quando as coisas zeraram de tal forma que aquilo que era positivado desaparece como é que ele retorna eu acho que hoje a gente tem alguns retornos dentro do departamento de questões relacionadas ao trabalho da psicanálise no campo do público coisa que nós podemos seguir entendendo inclusive o surgimento deste evento nesse momento eu acho que faz parte desse retorno que eu não estou chamando nem do recalcado nem de coisa nenhuma mas de um conflito que está vivo e que ressurge eu acho que temos isso para trabalhar e eu queria lembrar pelo menos uma coisa que fazia parte no departamento da questão da saúde mental em instituições que quando o departamento estava instituído formalmente depois de um processo que vinha assim do convênio mas teve outros desdobramentos o grupo fazia parte do grupo que constituiu o setor saúde mental em instituições e que organizou esse primeiro evento e tudo mais e quando não determina o grupo fazia parte do grupo organizador fazia parte do setor do setor as pessoas que você nomeou Vera Colucci faz com a Vicente o grupo organizador não, não, não digo do primeiro aquele mas quando em 89 acontece no departamento alguma coisa que também a gente precisa incluir na história e que eu penso que fazia parte de uma opção em relação a psicanálise em instituições que era constituir uma clínica de psicanálise no SEDES eu acho que isso foi um movimento institucional coletivo importante que vingou no contexto de como a conflitiva institucional importante que deixou de existir de uma certa maneira que interferiu fez efeito na modificação da clínica do SEDES que às vezes também é difícil retomar esse elo bom então esse é um dos desdobramentos de onde a psicanálise em instituição também foi se situar foi se localizar eu celebro de tua utilização desta oportunidade deste trabalho coletivo que foi lançado por nós dois para estar fazendo um trabalho de análise institucional com todos os critérios que você mencionou para entender isso como sintoma são claríssimos para mim eu usei como um indicador de uma mudança você o aponta como algum sintoma que está mostrando algo que permanece vivo de alguma maneira mas que precisa ser trabalhado eu acho eu acho que é muito legal essa forma de colocá-lo e te quero aclarar que eu me perguntei suspeitei porque em nenhum momento falava da clínica dos sedes assim como alguns de nós partimos para certo tipo de coisas que continuaram o que vínhamos fazendo mas não dentro do setor outros partiram para outro tipo de coisas acho que foi muito importante a gente as pessoas que se dedicaram fortemente a investir no famoso projeto ético-político da clínica dos sedes que hoje não foi trabalhado nesta apresentação não fez não foi incluído como um momento do departamento haveria que pensar porque eu não sei se foi muito trabalhado no departamento o processo que aconteceu com a clínica dos sedes foi parcialmente trabalhado mas não foi muito foi algo que diria cindido que nome dar recalcado que nome dar são duas a clínica o setor clínica do departamento bom públicas que estão trabalhando que continuaram supervisionando individualmente instituições quer dizer tem um um resgate a fazer das práticas que nós desenvolvemos com aquilo que se recebe do departamento e que ainda não passou a ser circulado aqui dentro como um patrimônio comum uma quantidade de elementos de energia com a qual a gente pode seguir em frente outra coisa que não falamos por exemplo é da participação das pessoas daqui nos estados gerais da psicanálise nos estados latino-americanos que se realizaram aqui nos próprios sedes que contaram com a participação de muita gente são outros lugares para onde as coisas têm que juntar reunir tudo isso voltar a fazer a sopa com tudo isso toda uma parte do governo erundina que a gente o setor saúde mental instituições do departamento de psicanálise foi pioneiro pioneiro foi chamado fomos como supervisores fomos a dar cursos e ocupamos essa parte a gente teria eu me ofereço a historiar um pouco que participei muito nisso mas não sou eu todo o setor de saúde mental instituições então o governo erundina não foi só a participação vocês tiveram uma participação no hospital dia de Vila Prudente mas a gente participou no ar sete no ar nove no ar catorze depois teve um convênio com a USP 19 supervisores reunidos embaixo do guarda-chuva que chamamos convênio guarda-chuva da USP mas depois fomos 40 supervisores não se for não se for do governo erundina não se for ele estava com ele acabou com a USP teve um acordo então nossa participação nessa época foi muito muito importante talvez seja um pouco agora fora dizer isso mas acho que emenda com o que a Cristina acabou de dizer e que foi suscitado para mim pela pergunta da Mara porque parou nesse pedaço e sim eu acho que parou por todas essas questões que as pessoas estão dizendo e eu queria contar para vocês um episódio onde a Ana Pita estava assistindo nós trabalhadores de saúde mental falarmos no encontro de trabalhadores de saúde mental em Bauru a respeito do projeto piloto do ambulatório da Vila Brasilândia do qual participei fiz o concurso em 85 e depois participei do convênio com a coordenadoria e vim aqui no SEDES fazer a formação de trabalhadores de saúde mental então conclui comigo então vivi esse tempo bom né e a gente estava lá muito entusiasmado contando o projeto piloto que era poder receber os psicóticos de primeiro surto então tentávamos não mandar para internação e tudo isso e num dado momento eu dizia bom era o entusiasmo de uma equipe jovem e apaixonada pelas questões da da saúde mental e pela pela psicanálise dentro da instituição e tudo isso e ela e ela faz uma uma correção assim olha o desejo de vocês é muito importante é muito é muito fundamental para que essas coisas se deem mas não vamos esquecer que também tem um projeto ideológico político sustentado naquela época por um governo que estava interessado então e que convergia tudo para essa para essa questão então ouvindo os colegas falarem acho que realmente tem uma fragmentação depois dessas políticas que intervêm né o querce a entrada do querce enfim que acaba por mais desejo que se tenha acaba interferindo nas questões da coletividade e eu acho que aqui no CEDES a gente tem um gás e tem desejo as pessoas se juntam e tem outros projetos sendo feitos mas também a gente foi muito atrapalhado por uma por uma coisa que foi se dissipando ao longo do tempo e que precisa ser reinventada repensada enfim e eu queria te agradecer muito a lembrança toda que foi me voltando desses tempos que eu poderia dizer tempos heróicos porque eu era muito jovem estava muito crente nas coisas e estava fazendo a minha escolha por uma psicanálise que era vir para o CEDES porque incluía a questão das instituições e de uma clínica mais ampliada e não ir para a sociedade de psicanálise por exemplo eu estou aqui até hoje escutando agora os nossos alunos do psicopatologia contarem as clínicas deles nas instituições que tem todos esses percalços que a gente também vivia mas que acho que está sendo repensado ou pensado de um outro jeito ou precisa ser inventado outro jeito de pensar para a gente também dar suporte para os trabalhadores de saúde mental né eu queria complementar um pouquinho o que a gente estava falando desta história que o Mário trouxe foi tão vívida no sentido da formação dos alicerces do que foi nosso curso e nosso trabalho institucional mas eu penso que para continuar em frente a gente deveria incluir-o num campo mais amplo num campo para pensar como se diz daqui para frente primeiro pensar o que aconteceu também no campo psicanalítico porque não foi uma coisa que aconteceu só no campo da saúde pública do governo erudino e tal o que aconteceu no mundo com a psicanálise que caminhos foi tomando a diferente pesquisa em psicanálise o que aconteceu com a formação um orgulho que a gente trazia e que nossos alunos primeiros tiveram é que muitos de nós fizemos nossa formação de psicanalistas nas instituições públicas ou seja nós trabalhávamos nos hospitais e dentro do hospital nós tínhamos supervisão e fizemos nossa formação dessa maneira e no começo aqui nos seres saúde pública trabalho institucional e psicanálise eram absolutamente solidários e nós mesmos dentro de nossa formação fomos fazendo uma fratura fomos nos dedicando eu lembro sempre as palavras da Regina também quando se falou da clínica de montar aqui a clínica ela dizia nós temos que ter consultórios de psicanálise como os consultórios que a gente teria fora de uma instituição ou seja divá nesta ou outro e a gente discutia muito que digamos em que estávamos fazendo não fazendo psicanálise em função dos elementos do setting que a gente é utilizando eu acho que nós abandonamos a pesquisa também da psicanálise no campo institucional não sei se está claro então há uma parte da história que me parece importantíssima que tem a ver com nossa história com nosso curso mas eu acho que a gente precisa voltar a uma pesquisa sobre os caminhos da psicanálise e o que que na nossa teoria digamos aparece como elementos para poder resgatar uma forma de trabalho que eu acho que tem diferenças eu não acho que é o mesmo que você faz no consultório de perdizes que no consultório dos sedes como forma você faz psicanálise nos dois lugares mas se você faz o mesmo em um e em outro lugar provavelmente não está dando conta da necessidade do trabalho então não é que um é melhor ou pior não é uma questão de valorização eu lembro a primeira vez que eu trabalhei num consultório num hospital público foi no hospital de Lanús uma sala de crianças que me foi destinado o elevador que não funcionava ou seja a sala de crianças com que a gente trabalhava era o elevador do hospital que não funcionava então a gente atendia aí e a gente se perguntava pode fazer psicanálise aqui e a gente fazia então eu acho que gostaria que no futuro a gente pudesse ir abrindo e desdobrando as coisas para a questão de que a psicanálise tem que pensar novamente para sua reinserção no trabalho de saúde pública primeiro eu queria só acho que seguindo um pouco no que a Ana estava falando também em relação a psicanálise mas também nessa tentativa de compreender o que acontece a partir do momento que uma lufa assinou a prefeitura e que de alguma forma realidade sociopolítica de um modo geral vai piorando e a fragmentação é política a fragmentação é de várias ordens eu acho fundamental que o departamento resolva retomar e fazer esse movimento e o Mário poder trazer a história porque eu sempre falo eu tenho dito isso para o pessoal que está indo no vamos falar de saúde mental que essa questão da história ela nos compromete no bom e no mau sentido então eu gosto de falar rapidamente que eu estive pelo SEDES pela diretoria do SEDES da comissão organizadora da quarta conferência e quando eu cheguei lá numa comissão enorme com pessoas muitas pessoas que trabalham na saúde mental há muito tempo com história estava Ana Pita estava Palma Marante estava um monte de gente e a hora que eu entrei alguém disse assim chegou alguém do SEDES eu fiz a minha entrada que tinha clareza que era essa história essa história que nos compromete e o SEDES e o que o SEDES tem a dizer e o que o SEDES como é que vocês estão chegando aqui na conferência e o vamos falar de saúde mental ele veio no bojo de um hiato de poder lidar com essas fragmentações ou com as elaborações que cada um foi fazendo com como a gente poderia começar uma discussão e fazer circular e aí eu montei um grupo de emergência a gente conversou a chamar o pessoal da clínica o pessoal que está em instituição chamamos o pessoal o Moisés enfim a gente foi fazer um grupo para poder dar conta um pouco disso porque eu acho que essa história eu estou dizendo que a história nos compromete no bom sentido e eu acho muito interessante mesmo que o departamento possa retomar essa discussão porque o que eu acho que faz falta e que apareceu no cansaço mas também falta essa possibilidade que é justamente da gente poder fazer uma reflexão e uma sistematização que nos instrumenta que promove novos instrumentos que faz pensar a psicanálise a formação que a gente quer e de algum modo eu acho que a gente ficou mesmo muito descompassado no meio de todas essas realidades acho que tem muitos fatores para a gente analisar mas eu acho muito bacana que a história volte porque foi a história que de algum jeito de um jeito ou de outro quando a Ana Pita olhou para mim e a gente se conhecia muito pouco mas é o SEDES que chegou tem muito a ver com tudo isso que você contou acho que tem tudo a ver e é bacana que a gente possa fazer uma análise desse momento para hoje para voltar a fazer e produzir produzir trabalho produzir conhecimento enfim bom gente eu quero aportar a esta conversa porque um ponto está sendo interessantíssimo mas quero apontar um ponto que tem a ver com vivências de cansaço talvez na perspectiva do sintoma parte do cansaço que atravessa as pessoas às vezes tem a ver com o esforço psíquico que está costando não falar mas também não falar de certas coisas o que eu tentei falar em meu trabalho é também em alguns momentos da política dos governos na prefeitura no estado no processo de democratização um acontecimento importante foi o impeachment em meio de todos esses anos etc, etc quando foi trazida a colocação de Ana Pita de tipo bom também existia um governo com tal coisa uma pergunta a se fazer é se não falamos muito pouco de política não se fala de política o que passou? se pode entender facilmente pelo conceito de despolitização pela perda dos ideais coletivos etc não eu acho que temos conflitos em falar de política temos dificuldades falamos de Paulo Maluf é fácil falar de Paulo Maluf mas tem outras coisas que deveríamos falar também tem outros políticos sabemos algo de quem são secretários de saúde quem se ocupa da saúde mental quem são como opera o ministério de saúde hoje em dia houve muitas críticas eu senti muita frustração talvez um certo luto com algumas coisas que não aconteceram no governo de Marta Suplicy ao mesmo tempo que aconteceram muitíssimas coisas no campo em diversos campos por exemplo na reformulação da cidade etc no campo da saúde mental aconteceu muita pouca coisa quase nada ou talvez um momento onde se começa a produzir sem uma discussão coletiva sem uma participação coletiva na discussão o processo de terceirização a entrada da OES etc foi durante o governo dela ninguém aqui lembro ter discutido desta questão posso falar acho que com tranquilidade porque apoio muitas coisas que ela faz e muitas coisas que ela diz mas essa gestão dela eu não consegui sentir como algo de valor para nossas questões da saúde mental talvez outros tenham uma impressão diferente penso que foi uma das coisas que se passou um dos lutos das decepções nessa época gente queria dizer isso por que não se fala de política por que que evitamos aí entende nos encontramos de novo no sábado de manhã às oito e meia para um café até lá